Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado. Sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós iremos falar sobre as grandes navegações. Isso mesmo, vocês sabem o que é navegação? O que é navegação? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já tiveram essa experiência? E se vocês já tiveram, como foi? Se não tiveram, o que vocês acham que deve ser? Quando a gente fala sobre navegação, a gente lembra o quê? Barquinho, né? Navegando por ali. E é justamente sobre isso que nós iremos falar. Essas navegações, só que era na época das grandes navegações. Eram navegações imensas que eram feitas por países da Europa, né? Onde eles iam atrás de domínios, de novas terras e também atrás de especiarias, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas mais pra frente, certo? O mundo era dividido, então, em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Essa parte do hemisfério oriental, ela não sabia da existência do hemisfério ocidental, certo? Aqui a gente vai estudar sobre, aqui, os países europeus. Que estão aonde? No oriente, certo? Nós, brasileiros, né? O Brasil, ele está aqui no ocidente. Então, essa região era desconhecida pra quem morava aqui no oriente. E a gente vai entender o porquê. Nesse caso, a gente vai contar as grandes navegações de uma forma, assim, um tantinho diferente, certo? Mas o que foi esse movimento? O que foram as grandes navegações? Ó o menininho aí com dúvida. O que será que foi esse movimento? As grandes navegações. Parece que foi algo bem grandioso. E foi mesmo. Sabe por quê? Foi um movimento que aconteceu na Europa a partir do século XV, quando países liderados por Portugal e Espanha se lançaram na conquista dos mares. Só que tinha um probleminha. Naquela época, eles acreditavam que a terra era plana. Então, navegar pelos conhecidos causava muito medo a eles, né? E o que significava, Pró? Essa terra, ela ser plana. Significava que existia o fim do mundo. Não se tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, que a terra tem um formato geóide, né? Que parece uma esfera, mas não é uma esfera. A terra tem um formato próprio geóide, certo? Porque ela é achatada nos polos. Não se tinha um conhecimento dos outros planetas. Não se tinha um conhecimento sobre o universo. Não se tinha um conhecimento sobre nada disso. Então, nós tínhamos, antigamente, que a terra seria plana, certo? Ou seja, se eles fossem navegando, 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 eles iriam chegar ao fim do mundo. E aí, mas esse fim do mundo não era uma explosão, iria acabar com tudo, algo do tipo. Não era isso. O fim do mundo significava o fim do nosso planeta Terra. E se eles fossem navegando, 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 e chegassem nesse fim do mundo, eles iriam cair num abismo. Tal qual nós temos aqui na imagem. Olha, as navegações foram indo, 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 indo. Os barcos até chegar no final do mundo. E aí, elas caíram, certo? Só que a gente sabe que não é assim. A terra tem um formato próprio, que é um formato de geóide. E conforme a gente vai circulando ali, a gente sempre vai chegar ao mesmo lugar se a gente fizer o contorno, certo? Um reino tão, tão distante, mas não tão distante assim, porque era no Oriente, existiam inúmeros castelos. E esses castelos que a gente está falando, não eram os castelos dos príncipes e das princesas, não. Não é deles que a gente está falando, não são deles que nós estamos falando. Esses castelos eram onde ficavam os reis da época, né? Cada país tinha o seu reino. E neste castelo ficava o rei. Nos reinos de verdade, existiam muitos problemas. Não eram iguais nos contos de fadas, né? Nesses reinos, haviam fome, guerra, morte, falta de recursos e várias doenças. Há fome porque, infelizmente, não havia uma distribuição de renda de forma igualitária, né? O alimento não chegava na mesa de todas as pessoas da mesma forma. As guerras, porque cada vez que eles iam conquistando domínios, conquistando novas terras, era necessário que se tivesse guerras, né? Uma vez que você vai tomar o território de uma outra pessoa. Havia muita morte com isso. Por quê? Por conta das próprias guerras e também devido às várias doenças que se tinha na época, né? E até mesmo a própria fome aí, devido à falta de recursos. Mas e os reis e o clero? Quem comandava naquela época eram os reis e o clero, que o clero é a igreja. Então nós tínhamos os reis e tínhamos a igreja, que é quem comandava geralmente cada nação. E eles, a igreja só estava preocupada em conquistar novos fiéis e os reis estavam aí preocupados, né? Em conquistar riquezas, novas terras. E o que que movia, então, toda essa galera do trono? O que que movia a igreja? O que que movia o reino? O que que movia todo esse pessoal? O mercantilismo. Mas vocês sabem o que que é mercantilismo? O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias, principalmente durante as grandes navegações, onde o ideal dessa prática é que a riqueza de um país se media pela quantidade de metais que possuíam, que era o caso da prata e do ouro. Quanto mais prata se tinha, quanto mais ouro se tinha, mais poder se tinha aquela nação. Por isso que essas nações europeias, elas praticavam o mercantilismo, né? Que seria esse conjunto de práticas econômicas e utilizavam principalmente das grandes navegações para que se fosse atrás dessa riqueza. E aí começou uma corrida marítima, né? Começou, se lançaram ao mar esses países europeus a fim de que conseguissem conquistar novas terras, novos domínios, prata, ouro, para que assim essas nações elas fossem ficando cada vez mais poderosas. E D. João II foi o primeiro a que se atreveu, né? A se lançar ao mar aí para se descobrir outras rotas aí. E aí D. João, ele chamou os seus melhores navegadores. Onde estão os meus melhores navegadores de Portugal? E a galera toda se reuniu. Bora para a Índia, galera! Especiarias, especiarias. Isso mesmo, eles estavam atrás de uma nova rota para que eles pudessem ir até a Índia para comprar diretamente da Índia, pegar essas especiarias que se tornaria mais barato e eles iriam se enriquecer com essas especiarias. Mas o que eram essas especiarias? Vamos assistir aqui um pequeno vídeo para que vocês entendam o que são essas especiarias. O que é especiarias? Essa palavra vem do latim e tem sua origem em espécies. Essa foi a forma que os europeus utilizaram para definir qualquer tipo de flor, semente ou cascas de árvores que tenham um sabor mais acentuado ou que modifica o sabor original de algum outro alimento. Nem todas as espécies de temperos são alimentos. Alguns são usados como conservantes, aromatizador ou remédio. Toda a região do planeta existe uma espécie de especiarias. Mas foram nas épocas das cruzadas que os europeus começaram a desenvolver o gosto por elas. Eles dependiam de grandes caravanas que viessem da região chamada de Índias para que trouxessem esse produto. E quando falamos de Índia, temos que entender que na verdade não é a Índia atual, mas é toda aquela região que inclui o Oriente Médio, boa parte da Ásia, etc. Imagina só, naquela época não existia geladeira para produtos. Daí descobriram que se colocassem os alimentos em contato com as especiarias, elas teriam uma vida muito maior, com uma pequena alteração de sabor. Ah, quando eu falo de especiarias, pode se considerar o sal, óleo, açúcar, etc. Havia especiarias que eram mais disputadas que as outras, justamente pelo acesso, a falta de acesso que elas tinham. Então, começando a falar um pouquinho sobre especiarias, vamos falar sobre o funcho, que é uma espécie de flor da família das cenouras. É uma planta altamente aromática e normalmente são utilizadas flores e sementes. Na Índia é conhecido como sal, suva a sopa. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas conhece como erva doce e somente usa como chá. As pequenas flores de funcho, selvagem, que são conhecidas como pólen de erva doce, são a forma mais potente da erva doce, mas também é a forma mais cara. A semente de funcho é um tempero aromático, que tem um sabor próximo do anis. As folhas de erva doce são usadas em algumas partes da Índia como vegetais verdes poliosos. Podem ser usadas isoladamente ou misturadas com outros vegetais. São cozidas para serem servidas e consumidas como parte de uma refeição. A safétida A resina é difícil de se quebrar e tradicionalmente é tirada de uma casca de árvore e é esmagada por pedras ou pelo martelo. A safétida é conhecida na Índia como rink. Hoje, a forma mais comumente disponível de safétida é um pó fino que vem justamente dessa resina que eles misturam com arroz e goma arábica. Essa especiaria é utilizada como ajuda digestiva, como condimento e conservação. O sabor lembra o alho, com a diferença é que, por ser muito forte, tem que usar muito pouco quando se cozinha. Normalmente, uma cabeça de fósforo vai um quilo de arroz. Pimenta Vermelha Existem várias variedades de pimenta vermelha. As mais populares são os sanam, teja, bonde, wonderhot, mudu, pimentões, tomate. É conhecida na Índia como laomit. As pimentas indianas têm muitos usos, incluindo alimentos, confeitarias, cosméticos, produtos farmacêuticos, proteção agrícola, fabricação de tintas, é usado em bebidas alcoólicas e também em armas de defesa pessoal. Os pimentões indianos são disponíveis como diferentes tipos de temperos variados, picante a doce. Cardamomo Cardamomo é utilizado para designar diversas espécies de três gêneros da família do gengibre. Na Índia, o cardamomo é largamente usado para tratar infecções da gengiva e dos dentes. Também é usado na prevenção de doenças da garganta, congestão pulmonar, tuberculose pulmonar, inflamação das pálpebras e problemas digestivos. É também considerado um antídoto para veneno de algumas cobras e escorpiões. Pimenta Preta Pimenta Preta Ou Piper Nigum É uma planta pertencente à família Piperaceae, cultivada por sua fruta que geralmente é seca e usada como especiarias e temperos. Conhecida no Brasil como pimenta do reino, porque vinha do reino, que é Portugal. Mas o resto do mundo é conhecida como Piper Nigum. Na Índia é conhecida como Kali Mirch. Ela ajuda muito na conservação de alimentos, sem contar o seu gosto delicioso e forte. Tem também a pimenta branca. Ela é parecida com a pimenta do reino, só que ela é branca, né? E ela é chamada Safet Mirch. Cominha É uma planta muito antiga, utilizada em várias civilizações, que já foram usadas para fins medicinais e culinários. Mas é especialmente utilizada em molhos. Na Índia, as pessoas utilizam suas folhas como hortaliça e também é servida juntamente outros vegetais. Radunia Seria como se fosse o aipo selvagem, que é um tempero exclusivo da culinária da bengala. Os frutos secos sementes se assemelham a sementes de açafrão, tanto na aparência quanto no sabor. Na culinária bengala, as sementes são usadas inteiras e rapidamente fritas em óleo, muito quente para suavizar seu sabor picante. O radunia também é utilizado na tradicional mistura de cinco espécies especiais bengales, chamada de pet farão. É um tempero muito forte, com um cheiro característico semelhante à da salsa e também com gosto de aipo. Apenas algumas picadas podem facilmente dar um grande sabor. Então pessoal, se você gostou do vídeo, comenta aí. Um grande abraço. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, mas eles iam atravessar o oceano atrás de tempero? Mas tempero? Por que tempero? Mas quem é que come sem tempero, hein? Quem come sem tempero? Além do tempero, ele dá um sabor muito legal à comida, né? Porque ficaria totalmente sem graça uma comida sem tempero. Ele ainda era utilizado para a conservação desses alimentos, uma vez que naquela época não se existia refrigeração. Certo? Por isso que as especiarias, elas eram tão importantes. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o mar Mediterrâneo. Só que o mar Mediterrâneo, naquela época, ele era dominado pelos italianos. Então o que foi que Portugal fez? Portugal foi o pioneiro, o primeiro a se lançar no mar à procura de novas rotas. Eles saíram à conquista de domínios, né? Então saíram domínios, domínios, foram conquistar novos domínios. E aí a gente tem ali uma das embarcações onde alguém disse Poxa, Império Otomano, o que significava isso? Os italianos estavam por perto, né? E assim eles tiveram que ir conquistando novas terras, certo? E o primeiro domínio a ser conquistado aí foi a cidade de Celta. Encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa muito difícil, porém era muito desejada por Portugal e Espanha, né? Que desejavam ter acesso direto às fontes orientais para também poderem lucrar com este interessante comércio. Isso por quê? Porque se a Itália, ela era quem estava comandando ali o mar Mediterrâneo, então quem tinha acesso às Índias só era a Itália. Então eles vendiam essas especiarias com preços abusivos, né? Altíssimos. Assim, Portugal e Espanha, eles tinham esse desejo de conquistar uma nova rota e descobrir uma nova rota para que eles tivessem acesso direto a essas fontes orientais, no caso, às Índias, né? Para que eles pudessem buscar diretamente de lá as especiarias e assim eles também pudessem lucrar com esse comércio. Mas o que estimulou as grandes navegações nessa época? Primeiro, para a igreja significava novos fiéis, isso mesmo. Porque quanto mais domínios Portugal iria conquistando, domínio significava terra, certo? Então quanto mais terra, naquela terra, naquele domínio ali, tinham as pessoas que viviam ali. Então essas pessoas seriam os novos fiéis aí para a igreja católica. Então, ao estimular essas grandes navegações, que não seria só chegar até as Índias e pegar as especiarias diretamente do Oriente para poder lucrar, não era somente isso. Enquanto eles estavam navegando ali, eles iam conquistando novas terras. E conquistando novas terras significava o quê? Conquistar também novos fiéis. Então, para a igreja era muito interessante essas navegações. Por isso que ela também estimulou. Mas e para os reis, o que significavam essas navegações? O que estimulou o rei, o reino português, vamos dizer assim, a sair pelos mares, se aventurar pelos mares através dessas grandes navegações? Obter matérias-primas, que no caso seria o quê? Metais preciosos, já que naquela época se fazia uso do mercantilismo. Quanto mais prata, quanto mais ouro, mais poder. Então, para obter matérias-primas, que seriam metais preciosos e produtos que não eram encontrados na Europa, como era o caso das próprias especiarias, eram alguns dos motivos que motivaram Portugal, o reino português, a investir nas grandes navegações. E com o aumento do comércio, também haveria aumento da arrecadação de impostos. Nós teríamos, no caso eles, teriam lá muitos produtos que seriam comercializados aí com uma margem de lucro altíssimo. Assim também, o comércio iria crescer. Haveria uma arrecadação maior de impostos. Mas, mais dinheiro significava o quê? Mais poder. Mas, voltando à história, né? E aí, o que agora, seu José? Se, no caso, a Itália, ela está aí comandando o mar Mediterrâneo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir uma nova rota, né? Uma nova rota para as Índias. Foi isso que eles fizeram. Só que tinha um probleminha. Existia o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas era um lugar onde aconteciam muitas tempestades. E eles morriam de medo de atravessar esse Cabo das Tormentas que ficava aí no contorno da África, né? Do continente africano. O Cabo das Tormentas está acabando com a gente. Isso por conta das grandes tempestades, que eles temiam bastante. Mas, em 1488, né? O rei chamou um cara, que era o cara, né? Olha ele dizendo, eu sou o cara. Bartolomeu Dias, isso mesmo. Bartolomeu Dias, ele comandou essa expedição e ele conseguiu atravessar o Cabo da Esperança. E depois de Bartolomeu Dias conseguir atravessar esse Cabo das Tormentas, né? Que antes era chamado Cabo das Tormentas. Como esse medo causava muito pavor, né? Olha, Cabo das Tormentas dá medo, não é? E aí, o rei resolveu que esse Cabo das Tormentas se chamaria agora o Cabo da Boa Esperança, certo? E dez anos depois, Vasco da Gama também consegue fazer a rota, abrindo assim a rota de comércio. Bom, depois que Bartolomeu Dias passou pelas Tormentas, ficou mais fácil pra mim. E aí, Vasco da Gama conseguiu chegar até as Índias. E abriu, né? A rota de comércio aí para Portugal. Portugal foi o pioneiro nas navegações do século XV e XVI devido a uma série de condições que eram encontradas nesse país. Que eram encontradas nesse país. Que condições foram essas? Primeiro, a grande experiência em navegações, principalmente pesca de bacalhau. Eles já estavam acostumados a navegar, né? Porque eles pescavam bacalhau. Ajudou muito Portugal neste período. As caravelas, que era o principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. As que eram produzidas em Portugal eram muito melhor em relação à qualidade do que de outras nações. Isso é um dos motivos que fez com que Portugal fosse o pioneiro nas grandes navegações. Outro motivo também, porque Portugal contou com a quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da nobreza, que estavam interessados nos lucros que esse negócio poderia gerar. Uma vez que eles compravam da Itália, né? E por preços abusivos dessas especiarias. Então, se eles conseguissem uma rota que fosse diretamente até as Índias pegar essas especiarias, eles iriam lucrar mais. E devido a essa promessa de lucro, a própria burguesia, a nobreza, né? Ele começou a investir também. Então, Portugal contou com uma quantidade bastante significativa de investimentos. Certo? Então, nós temos que as grandes navegações, elas aconteceram inicialmente a partir de Portugal, que foi o pioneiro, quando a gente falar pioneiro, pioneiro significa que foi o primeiro a se lançar no mar, certo? Isso por quê? Porque Portugal já tinha caravelas feitas com altíssima qualidade, que era superior a qualquer nação. Portugal tinha investimento financeiro da burguesia e da nobreza, que acreditavam no poder de lucro que essas navegações poderiam trazer. E Portugal também, que não foi dito aqui, mas Portugal se encontrava também em um local que era bastante favorável às navegações. Ele pega ali uma parte do mar Mediterrâneo, mas ele fica mais à costa. E isso facilitou aí as grandes navegações. Foram alguns motivos que fez com que Portugal se tornasse o pioneiro nas grandes navegações. Mas as grandes navegações foram feitas só por Portugal? Não, não foi só por Portugal. A Espanha também, ela se lançou ao mar. Assim, havia essa concorrência marítima. E quanto mais eles se lançavam ao mar, mais domínios, mais terras eles iam conquistando. Tanto que o próprio Brasil, o nosso Brasil, foi descoberto a partir das grandes navegações. Alguns dizem que foi um erro, que tentaram encontrar uma nova rota às índias e acabaram chegando ao Brasil. E outros dizem que foi proposital, já que a América, parte da América já havia sido descoberta por Cristóvão Colombo. A gente fala descoberta, mas na verdade foi encontrada porque descoberta é aquilo que quando não se tem ninguém. E já se tinha gente morando, como por exemplo no Brasil, foram chamados de índios. E que hoje nós chamamos povos indígenas para não gerar aquela ideia genérica de índio. Que a gente já comentou sobre isso na outra aula. Então, como já se tinha descoberto, a Espanha já tinha descoberto a América, Portugal resolveu, alguns dizem que Portugal resolveu se lançar ao mar e tentar descobrir terras que ela ainda não tinha descoberta, que foi, nesse caso, o Brasil. Então, a gente não sabe ao certo se o Brasil foi encontrado ao acaso ou se foi algo planejado. Se foi realmente porque Portugal queria encontrar, acreditava, já que eles encontraram, eles também poderiam encontrar, conquistar novas terras que ainda não tinham sido ocupado aí, e encontrado aí pela Espanha, certo? A gente não sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que essas navegações, que eram chamadas as grandes navegações, foram muito, muito importantes, principalmente para o reino português na época. Uma vez que eles conquistaram domínios, eles conseguiram chegar até as índias para encontrar aquelas especiarias, e cada vez que eles iam encontrando domínios, iam conquistando fiéis, iam encontrando ouro, encontrando prata, e assim o reino só iria enriquecer a cada descoberto, certo? Bom, a nossa aula vai ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês, aproveite esse momento já para ir ao banheiro, tomar água, fazer aquele lanchinho, que daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês, e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto